Loucura e obsessão, capítulo 10, apontamentos adicionais. Enquanto nos dirigíamos às atividades habituais, o bondoso doutor Bezerra, percebendo-me as cogitações íntimas, considerava. A viagem evolutiva recorda-nos uma estrada quilometrada com diversas vias secundárias que aumentam a distância em relação ao destino. A sinalada por vários sítios de descanso e espairecimento para a contemplação da paisagem pode ser percorrida sem parada ou através de estágios. A meta será fatalmente alcançada, embora a cada viajante seja facultado fazê-lo com maior ou menor rapidez. Em cada fase do percurso é permitida a renovação de forças ou aumento de tensão emocional que o interesse individual elege como de preferência. Os espíritos, portanto, avançam conforme as motivações que os estimulam. Como são inumeráveis estes, variadíssimos são os meios de que se utilizam para o crescimento, demorando-se incontáveis prazerosamente nas faixas mais grosseiras do processo de desenvolvimento. Não cessam os socorros que lhes chegam, graças aos missionários do progresso que os visitam e estimulam, ensinando-lhes a valorizar os tesouros da vida que podem multiplicar em benefício próprio. A revelação espírita é a alta concessão que chega ao homem moderno, auxiliando-o a apressar a marcha. Ainda não compreendida na sua grandeza intrínseca, é a mais alta expressão da verdade ao homem dirigida. Não obstante, são muitas as concessões de Deus que constituem as diversas religiões, doutrinas de filosofia ético-moral, seitas e crenças, como não poderia deixar de ser. Uma coisa não invalida a outra. Quem alcança o planalto de forma alguma pode desconsiderar a planície e o vale onde esteve e de onde saiu. Se é um homem sábio, envidará esforços para auxiliar os que por lá ainda transitam. Se, porém, a presunção o ensobérbice, não conseguiu outros valores éticos, senão os que lhe grangearam a posição externa, a do corpo físico, sem a correspondente altura espiritual para entender o profundo significado da conquista realizada. Da mesma forma, não nos cabe subestimar o esforço nobre dos militantes nas diferentes escolas e igrejas do espiritualismo, especialmente naquelas em que o medianismo realiza logros muito positivos com a comunicabilidade do espírito, os esclarecimentos sobre a reencarnação e a justiça de Deus apresentada mediante as leis de causa e efeito. É do nosso dever alfabetizar o ignorante, esclarecê-lo e auxiliá-lo no seu desenvolvimento intelecto-moral. Todavia, indo a ele, não é pedagógico nem proveitoso falar-lhe de coisas extraordinárias, embora verdadeiras, de forma que as não entenda, gerando antipatia e animosidade. Jesus veio ter com os homens e utilizou-se da linguagem deles, das expressões que lhe eram familiares e dos temas que o interessavam, apresentando o reino de Deus com tal psicologia de amor que passou a suplantar as outras cogitações, vindo a tornar-se a questão mais palpitante quando puderam entender a sua magnitude e perenidade. Nossos apontamentos causaram surpresa e até desagrado, se não acirrado combate e acusações descabidas por parte de companheiros muito ortodoxos e que se consideram defensores da verdade, achando que sem eles e sua ação a verdade correria sérios perigos, não se dando conta de que tal atitude empresta aos que a defendem uma fragilidade e inconsistência muito graves. Queira-se ou não, os fatos são imbatíveis e eles a isso cedem, chamando atenção e criando raízes. Nesta faixa da evolução, na qual transitam bilhões de espíritos, todo o empenho deve ser dirigido no sentido de auxiliá-los, entendendo-lhes a situação e ajudando-os a crescer, conforme, por sua vez, fazem conosco os mentores da humanidade. O amigo silenciou por um pouco e aduziu. Enquanto se discutem técnicas de socorro, o auxílio chega atrasado. São tantos os sofrimentos que graçam e de tão variada gênese, que na falta de atendimento específico, toda contribuição que os minimiza e libera é de alto valor e muito proveitosa. Em nossa esfera de ação, não ocorrem milagres que não existem apenas porque a morte nos desvestiu do corpo de carne. Os hábitos e crenças arraigados permanecem, reunindo os indivíduos em grupos e ideologias afins. Qual sucede na área dos idiomas com aqueles que atravessam a porta da morte sem treino mental? A sabedoria divina, a fim de a todos atender, permite que polulem os núcleos próprios aqui na Terra, donde esses desencarnados têm dificuldade de afastar-se, graças à imantação que os liga ao planeta. A casa que nos recebe a partir de ontem já realizou grandes conquistas e avança logrando novos resultados felizes, que o tempo facultará a outros grupos do mesmo ou de gênero diferente de atuação. Alegremos-nos por verificar que as sombras estão sendo batidas em toda parte e são incontáveis os operários da luz espalhando claridade. Havia um leve sorriso na face respeitável do apóstolo da caridade no Brasil. Porque o momento nos parecesse oportuno, busquei concluir, mediante a sua palavra, reflexões acerca dos enunciados do irmão Felinto, considerando. O atraso moral das criaturas, na impossibilidade de enfrentar o próximo e prejudicá-lo diretamente, além do mal que supõe fazer, usando recursos ignóbeis na sociedade, leva-as a recorrer a expedientes tenebrosos no campo do intercâmbio espiritual, com o comércio extravagante e perigoso, com as entidades primitivas e perversas, ou buscarem glórias, soluções para problemas e amores, com o uso dos mesmos escusos processos. Caem, inevitavelmente, nas armadilhas que preparam para os outros, porquanto, homiciando-se psiquicamente com esses sequazes do mal, deles não se libertarão com facilidade, durante a vigiatura carnal e depois dela, quando lhes advier a desencarnação. Os vínculos com o crime atam os delinquentes no mesmo nível de responsabilidade, desde que há aqueles que se utilizam dessas práticas para tentarem prejudicar o seu próximo, como se podem defender as vítimas em potencial, que são quase todos os indivíduos, em razão de sempre haver quem deteste outrem, quem mantém animosidade por inveja, competição? A inteireza moral elucidou o paciente. É uma defesa para qualquer tipo de agressão, difícil de ser atingida. A conduta digna irradia forças contrárias às investidas perniciosas. O hábito da prece e da mentalização edificante, auréolo ser de força repelente, que dilui as energias de baixo teor vibratório. A prática do bem fortalece os centros vitais do perispírito que rechaça, mediante a exteriorização de suas moléculas, qualquer petardo portador de carga danosa. O conhecimento das leis da vida reveste o homem de paz, levando-o a pensar nas questões superiores, sem campo de sintonia para com as ondas carregadas de paixão e vulgaridade. Isso quer significar, voltei a inquirir, que todos aqueles que não possuem esses requisitos estão sujeitos a sofrer esses trabalhos que o alcançariam? Meu amigo, referiu-se com jovialidade, todos aqueles que se encontram em desalinho, em desatenção, estúrdios e frívolos, gozadores que exploram sem nada oferecer, os maus e viciados nem necessitarão que se lhes intentem prejudicar, pois que já se encontram mergulhados no mal que cultivam, tornando-se receptivo aos fenômenos com os quais afinam. Recordo-me de que, insisti com amabilidade, em nossas reuniões mediúnicas na Terra apareciam com certa frequência espíritos que se diziam mandados para prejudicar determinados companheiros, narrando a forma como foram contratados e o que havia um ganho para o cometimento, devendo receber a parte final quando estivessem conhecidos os resultados danosos das suas empresas maléficas. Por diversas vezes, acompanhei a técnica utilizada pelo dirigente José Pititinga, que após dialogar no mesmo diapasão verbal, oferecia-lhes vantagens maiores, como a paz, o amparo de que pareciam necessitar, o alimento e o repouso a tanta faina, conseguindo, não poucas vezes, persuadi-los a uma mudança de atitude. Induzido pelo diretor espiritual, este exercia a hipnose e a ideoplastia, atendendo a tais equivocados que ali eram acolhidos e posteriormente elucidados quanto à desnecessidade de todos aqueles apetrechos ridículos e formalismos a que se sujeitavam. Verdade é que mudavam de comportamento e prometiam esforçar-se para alcançar outros níveis superiores de entendimento. Passados meses e anos até, alguns retornavam dando notícias dos bons resultados obtidos ou informando que rumavam ao mergulho no corpo para experiências novas. Trata-se este de um salutar recurso que pode ser aplicado em casos análogos? Sem qualquer dúvida, concordou ampliando considerações. Da mesma maneira que é contraproducente, senão prejudicial, informar ao desencarnado que ignora sua situação espiritual, bruscamente, sem lhe permitir tempo mental para a aceitação da ideia, ou ele mesmo concluir pela sua ocorrência. Não é recomendável chocar a nenhum espírito, intentando estirpar-lhe a fórcepes de verbalismo agitado, crenças e superstições nele arraigadas pelo insucesso que advirá. Como ocorre com os homens que devem ser reeducados em muitos hábitos e esclarecidos conforme a sua capacidade de entendimento, no labor mediúnico de intercâmbio espiritual, o processo não pode ser diferente. Falar ao comunicante de forma que ele possa compreender e vivenciar a informação, eis o método eficaz para os resultados felizes. Há quem seja apologista da informação ao paciente sobre o diagnóstico, diretamente mesmo quando grave e desesperador. No entanto, a experiência tem demonstrado que a maioria dos resultados é sempre danosa para o próprio enfermo que, sem estrutura moral para o choque, tomba em depressões irreversíveis, em suicídio injustificável, ou autodestrói-se com a ação da mente desalinhada e em revolta. A terapêutica é mais importante do que o conhecimento da diagnose, facultando ao paciente lúcido identificar a moléstia que sofre, e animado pelo médico, lutar emocionalmente e psiquicamente pela superação dela. Como proceder, porém, voltei a indagar, com os indivíduos que se creem ou que estejam enfeitiçados, debatendo-se nas garras de obsessores, deste já és, ou sob os vigorosos camartelos das ondas mentais negativas que os alcançam e afligem? Infundindo-lhes confiança em Deus e em si mesmos, demonstrando-lhes que assim se encontram porque o querem, desde que deles mesmos dependem a libertação, induzindo-os à renovação mental e moral, com a consequente alteração de conduta para melhor. Além disso, e principalmente esclarecê-los a respeito das leis de ação e reação, demonstrando que sofrem porque devem e que a sua recuperação exige-lhes a correspondente esforço à gravidade em que se encontram. Concomitantemente, encaminhá-los ao estudo do espiritismo, que os auxiliará no trabalho de libertação espiritual, armando-os de valores para as futuras lutas evolutivas. E se os mesmos já se encontrarem em tratamento em núcleos de vinculação afro-brasileira, submetendo-se às práticas ali existentes? Sem produzir-lhes choques desnecessários quanto à eficiência do método utilizado ou na área da fé, estimulá-los a dar mais amplos passos, fazendo que busquem o esclarecimento espírita que liberta para sempre, a fim de que, liberando-se de um problema, mas permanecendo nas atitudes levianas com que se comprasem, não venham a cair em mais graves dificuldades de solução mais complicada e difícil. Liberando os obsessores e enfermos da alma das suas aflições, Jesus sempre recomendava uma terapia preventiva propondo. Não voltes a pecar, a fim de que não te aconteça algo pior. Entendamos a palavra pecado de forma ampla e mais completa, como todo e qualquer desrespeito à ordem, atentado à vida e desequilíbrio moral índio. Esse retorno às baixas vibrações atrai ondas equivalentes e companheiros do mesmo teor. E as substâncias que muitos indivíduos usam para lograr resultados satisfatórios nos problemas dessa natureza? Acredito que, além do fator terapêutico que possam possuir, mesmo que ignorado, porém de resultado incontestável, a ação sugestiva da dependência psíquica e emocional responde pelo efeito sobre o paciente. Ocorre igual fenômeno com os espíritos que se alinham nessa conduta, acostumados com os métodos que a eles atribuem desfecho relevante. Normalmente, as coisas têm o valor que se lhe empresta, passando a competição pelo entusiasmo que inspiram ou em razão da disputa que provocam. No diálogo de Jesus com um moço rico, vemos esse fato bem demonstrado. O jovem que parecia possuir todos os requisitos para entrar no reino de Deus, porque respeitava a lei e os profetas, cumpria fielmente os mandamentos, não se apartara do apego às coisas materiais, levando o mestre a dizer-lhe, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. O rapaz entristeceu-se, saiu e não mais voltou. A sua era uma virtude de adorno, inútil. Todos os valores que apregoava na fé tinham menos preço do que aquele que emprestava aos bens terrenos, que ficaram depois da sua morte, para ele, sem qualquer valia. Conforme consideremos algo em nossa vã cegueira ou claridade mental para nós, assim é. Dizem que o branco é a cor ideal para determinadas práticas do medianismo, porque atrai os espíritos superiores. Há fundamento em tal crença? Com a consideração que merecem aqueles que assim pensam, o branco é símbolo de pureza, segundo algumas tradições e em determinados povos. Superstição destituída de base racional, porque embora seja um tom mais higiênico, que absorve menos raios caloríficos, nenhuma influência vibratória exerce em relação aos espíritos, que sintonizam com as emanações da mente, as irradiações da conduta. Talvez que desencarnados, igualmente supersticiosos, se afeiçoem àqueles que se trajam com essa cor, sendo, no entanto, ainda atrasados. Tivesse fundamentação e seria cômodo para os maus e astutos manterem a sua conduta interior irregular, enquanto ostentariam trajes alvinitentes que os credenciariam a valores que não possuam, atribuindo-lhes méritos que estão longe de conseguir. Os judeus eram muito formais e cuidavam em demasia da aparência, sendo por Jesus reprochados com severidade, por ele considerar mais importante a pureza interna do que a convencional, a exterior, de muito fácil apresentação, em detrimento daquela mais difícil e respeitável. A vida íntima do homem oferece-lhe a credencial com que marcha em qualquer direção, caracterizando-lhe a individualidade eterna. Por fim, indagaria quanto ao efeito real que produzem os defumadores, tão ao gosto de muitas seitas que os utilizam conforme algumas religiões o fazem, com o incenso, a mirra e outras substâncias aromáticas. Informa-se que o fumo que se evola dos incensadores e vasilhames com brasas em que ardem essas substâncias teria ação sobre os espíritos perturbados, ignorantes, perversos, que os afastaria, atraindo em contrapartida os bons e nobres. Não há evidência dessa propalada ação. O odor agradável perfuma o ambiente. Em algumas religiões tem essas práticas um significado simbólico, recordando as oferendas que os reis do Oriente teriam apresentado a Jesus recém-nascido. As resinas e madeiras perfumadas sempre foram queimadas em cerimônias festivas como fúnebres para odorificar o recinto. Entre os homens mais primitivos, resultavam positivas as práticas, porque, sugestionados com os efeitos que lhes atribuíam os ancestrais que se demoravam no comércio espiritual com os seus, os espíritos fugiam apavorados. Ainda remanescem alguns estados desse teor e muitos desencarnados em fixação com as cerimônias antigas que lhes podem aceitar a aparente ação, fazendo-os afastar-se das pessoas ou lugares com quem e onde se encontram. Nenhuma força real emana dos defumadores e incensos que possa ajudar concedendo sorte e solucionando os problemas que aturdem os homens, sempre interessados em sortilégios e equacionamentos simplicistas, sem esforço pessoal nem mudança moral de profundidade. São sempre os atos, os agentes da realidade de cada espírito na terra ou fora dela. Consciência tranquila como efeito de uma conduta digna é fundamental para possuir um sentimento pacificado. Terminada a elucidação pelo nobre e sábio instrutor, chegamos ao lar da família Viana, onde a viúva Catarina e o filho Carlos se encontravam recolhidos. O senhor em Pedócles recebeu-nos com afeto, introduziu-nos no lar amigo, que seria também um reduto a que recolheria por algum tempo, correspondente este ao período que fora reservado a tarefa em desdobramento.